Deus não criou a miséria nem a injustiça. Quando se afasta da proposta divina, o ser humano faz este mundo se tornar um deserto, sem a chuva da caridade e da justiça. As bem-aventuranças proclamadas por Jesus recordam que Deus é fonte de salvação e consolação para todos que aderem ao seu projeto. Bem-aventurados somos nós quando, ao celebrar o banquete de Cristo, nos comprometemos a promover a paz, o perdão e a partida no cotidiano da vida. Leitura dos Reis 1, 17 de março 6 Naqueles dias o profeta Elias, tesbita de Tesb e de Galá, disse a Cabe, Pelo ouvido do Senhor, Senhor Deus de Israel, afinsido, não haverá neste ano nem ao vale nem chuva, senão quando eu disser. E a palavra do Senhor foi de Elias nesse termo. Parte daqui e toma a direção do oriente e vai esconder-te junto à torrente de Carite, que está de fonte ao Jordão. Lá beberá da torrente e ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado e foi morar junto à torrente de Carite, que está de fonte ao Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da torrente. Palavra do Senhor Mistérios Gozosos Creio em Deus, Pai Todo-Doroso, que a dor do céu e da terra, em Jesus Cristo, sendo o Filho do Nosso Senhor, que foi concebido pelo Pídeo do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e bateu os opostos pirados, foi crucificado, morto e ceptado, desceu a mansão do morto. Esse todo ser dia subiu os cérebros, está sentado direito, Deus, Pai Todo-Doroso, que a dor do céu e do céu e do céu e do céu e do céu. Sobre o nome do Senhor e do céu e do céu e do céu e do céu e do céu. Amém. 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 Amém.